Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje eu estou aqui ao lado do Sofia Alckmin para apresentar um episódio muito especial com um dos maiores escritores brasileiros vivo. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história de Milton Raton, que, como a Sofia vai apresentar, já publicou muitos, muitos livros e ainda tem novas edições sendo relançadas com capas maravilhosas que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. O Milton nasceu na cidade de Manaus, no Amazonas, é escritor, tradutor e professor brasileiro. Considerado um dos grandes escritores vivos do Brasil, como o Pedro falou, filho de um libanês e uma brasileira do Amazonas, ensinou literatura na Universidade Federal do Amazonas, foi professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Sorbonne, em Paris, também é doutor em teoria literária. Seus livros já venderam mais de 400 mil exemplares no Brasil e foram traduzidos em 17 países, como Itália, Estados Unidos, França e Espanha. Os livros, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, que inclusive é vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura, todos os três primeiros ganhadores do Prêmio Jabuti de Melhor Romance. Árfãos de Aldorado e dois volumes da trilogia O Lugar Mais Sombrio, A Noite do Espera e Pontos de Fuga. E em breve esperamos o terceiro volume da trilogia. Milton, muito obrigado por ter topado participar desse papo com a gente. Estamos muito felizes. Já estava com o seu nome aqui na lista há muito tempo, então realmente estou muito feliz e estou animado para a nossa conversa. E para começar o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte, como é que começou a sua relação com os livros, mas você como leitor? Desde criança, você sempre teve essa proximidade com a leitura? Conta um pouquinho para a gente. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Eu, na minha infância e na minha primeira juventude, eu não pensava em ser escritor. O meu projeto era arquitetura. Eu queria ser arquiteto, por isso que eu saí de Manaus muito cedo, muito jovem, com 15 anos. Mas eu li livros fundamentais durante o ginásio, o antigo ginásial, vamos dizer assim, numa escola pública de Manaus. E minha mãe e meus pais não eram intelectuais, meu pai era um imigrante, e minha mãe era, como se diz, uma pessoa que cuidava dos filhos. E ela me deu uma coleção, a coleção das obras completas de Machado e Assis. E eu comecei a ler os contos, felizmente. Comecei pelos romances, porque com 13 anos, 12, 13 anos, não seria muito difícil encarar os romances do Machado. Eu acho que essas leituras no Colégio Estadual do Amazonas e na minha casa foram fundamentais para despertar o interesse pela literatura. E tem um dado fundamental, que é a narrativa oral, as histórias que os mais velhos contavam. Não havia televisão em Manaus nos anos 60. Só chegou no fim da década de 60. Então, era o rádio, isso sim, até hoje na Amazônia é importantíssimo. E as histórias, né? As histórias narradas oralmente. E eu tinha um parente, o meu avô contava essas histórias, e inventava muito, com certeza. Mas eu ficava fascinado por essa voz que viajava entre o Oriente e o Ocidente, as imigrações, as viagens pelo interior do Amazonas. Inclusive, alguns relatos que eu escrevi 30 anos depois, ou mais, dois relatos foram inspirados nessas histórias do meu avô. Um conto da Cidade Iliada, justamente O Adeus do Comodante, que é o meu filme, e Órfãos do Eldorado, que é uma novela que eu publiquei em 2008. Mas eu não, vamos dizer assim, não tinha ideia que seria escritor. Foi depois, um pouco em Brasília, quando morei lá, e aqui em São Paulo, aí sim, que eu comecei a escrever, quando eu já estava na Faculdade de Arquitetura, e assistia a cursos na USP, cursos de Teoria Literária, Literatura Hispano-Americana, aí o meu interesse, comecei a escrever. Mas eu publiquei um livrinho de poemas só, com fotos de amigos. É, eu ia perguntar isso mesmo. Você estudou arquitetura, chegou a ser professor de História da Arquitetura, né? Depois mudou para a França para estudar literatura. O que te atraiu, o que te fez mudar, assim, para estudar literatura como uma área de estudo mesmo? Eu comecei em Brasília, eu escrevi um poema, eu escrevi a poesia, como todo jovem. Esse poema ganhou um prêmio em Brasília, e foi publicado no Correio Brasiliense. Não me lembro, de 68 ou 69. Eu sei que esse poema está no livro de uma diretora do Colégio de Aplicação. Que legal. Mas foi o desejo de escrever. Que, vamos dizer, que aumentou, que ficou muito mais intenso a partir das leituras, porque eu ficava fascinado com as leituras, com os livros, com os contos, com romances, com poemas. Isso me dá vontade de escrever. E eu comecei a levar muito a sério, para desespero dos meus pais, porque você largar uma profissão, o meu pai dizia, mas você vai ver de ser escritor no Brasil, você é louco? Eu disse, não, eu vou ser professor, que é mais próximo, vamos dizer, da profissão, ou dessa atividade que é escrever. E, de fato, eu fui, durante 15 anos, professor, quando eu voltei da Europa, em 84. Morei na Espanha, primeiro, um ano, e depois morei mais de três anos na Fran Paris. E isso foi importante também, para a minha formação, vamos dizer assim. Sobretudo naquela época, em que a minha geração viveu toda a juventude sobre a ditadura. Exatamente. Toda a juventude. Dos 12 aos 26, 28 anos. Então, eu queria sair daqui, sabe? Nos anos, no final dos anos 70, eu mandei cartas para tudo que é consulado, e a embaixada, e a embaixada é isso aí. Me ajudem. Me ajudem. E eu consegui uma bolsinha para morar em Madrid. E eu queria morar em Barcelona, era o meu sonho. Desde Manaus, quando eu via arquitetura de Gaudí. Ah, arquitetura, né? Modernista em Barcelona. E eu acabei em Barcelona, e eu acabei de entrar em Barcelona, depois, e terminei em Paris. E a Sagrada Família ainda não terminou, né? Nunca vai terminar. Eu acho que isso é um projeto... Faz parte, eu acho que faz parte do... Faz parte do... Da atração, ela continuava. Antes de ir para a próxima pergunta, eu só queria saber se durante essa época que você estudou arquitetura e trabalhou, né, como professor na área, se a paixão e o hábito da leitura permaneceu com você. Sempre. Sempre. Desde a leitura de infância do Graciliano Ramos, em 66, eu fiquei fascinado pela linguagem. E é curioso, porque no ginásio eu tinha uma professora maravilhosa de português e outro que era um carrasco. O carrasco me deu como castigo para a classe toda, para a sala, porque houve ali um ato de vandalismo e não houve delação. Então, todos foram punidos com a leitura e o fechamento dos sertões. Nossa! E foi um choque para mim, porque aquela linguagem, aquele estilo revezado, com todas aquelas frases contorcidas, longas, aquele vocabulário preciosista, difícil, eu fiquei louco com aquilo. Tinha que fechar a luta, a última parte. Ainda bem. E, por outro lado, essa professora que nos deu como tarefa a leitura de infância e vidas secas, foi maravilhoso, porque eu coloquei, eu pude intuir, porque eu não sabia ainda nada de, pouca coisa de figura de linguagem, de estilo, né? Mas eu pude intuir que o estilo que eu preferi era do Graciliano, que é mais seco, mais conciso, muito elaborado também, e sem muita retórica, sabe? Sem muita borragia, sem muito derramamento. O Euclise é um gênio verbal, foi um gênio verbal, mas a concisão e o fato de dizer muito, com poucas palavras, estava... Você pode comparar os estilos. Comparar, intuir, eu prefiro esse, eu gosto desse. E o Graciliano, até hoje, é maravilhoso. Vida Secas é um dos meus livros favoritos da vida. É, então. E esse foi um livro importante para mim. E aí, nos anos 70, aqui em São Paulo, na Faculdade de Arquitetura, a gente fez uma revista da FAO, de poesia e desenho, com artistas, com amigos, né? Rubens Matuk, vários colegas da FAO, amigos da FAO. É uma revista chamada Apoietação, que está na Noite da Espera, eu acho, ou no Poço de Fuga, o segundo volume da trilogia. A revista aparece no segundo volume. E parafraseando um pouco o seu pai, que falou, né, como é que você vai viver de livros no Brasil, eu te pergunto, como é que é ser, né, um dos principais autores da literatura contemporânea nacional, em um país que ainda lê tão pouco? E na sua opinião, quais seriam as suas causas, né, porque eu acho que não tem só uma, desse distanciamento entre o brasileiro e o livro? Olha, eu acho que uma causa, eu vejo duas questões aí. A primeira é a extrema, a obscena desigualdade social. Você tem um terço da população que é desempregada ou vive precariamente, sabe? Isso, como é que você vai pensar em livro, com esses pais desempregados que sofrem, que não têm condições nem de comer, quanto mais, como é que essa mãe vai ler para o seu filho? Criança, para criança. Essa é uma questão da desigualdade. A segunda questão é a escola. Eu acho que o Brasil precisa investir seriamente na formação de professores, na criação de novas universidades no interior do Brasil. Isso foi feito durante a gestão do Haddad como ministro, né, mas eu acho que a escola é fundamental, uma escola pública de qualidade. Não há outra saída para o Brasil. A gente fala isso, mas eu acho que as ações devem ser tomadas. E não depende só do governo federal. O Brasil tem, salvo engano, 5.570 municípios. Nossa, é muito, né? É preciso convencer os prefeitos desses municípios a investir seriamente na educação. Não é? Nessa... Aí forma leitores. Forma leitores. Milton, seus avós e seu pai migraram do Líbano para Acre, depois Amazonas. Você tem uma frase, o exílio não é apenas um deslocamento, mas também um sentimento. Você contou aqui também para a gente agora que você também já morou em vários países, mudou de Manaus para Brasília, para São Paulo. Você também é uma pessoa que migrou bastante, viajou bastante. A questão da migração está presente em vários dos seus livros. Você acredita a essa experiência pessoal sua, familiar? E até que ponto as suas histórias são baseadas em experiências pessoais ou em eventos históricos reais para você escrever um livro? Boa pergunta. Difícil pergunta. Às vezes é difícil separar, né? A imigração foi importante porque eu ouvia o filho de um imigrante ou o neto de um imigrante, ele já tem o contato com o outro, com a diferença na sua infância. Então eu ouvia na minha casa conversas em árabe, meu pai com meus avós, a minha avó falava mal português. Então eles comunicavam em árabe com meu pai. E essa avó falava um pouco de francês e queria que eu aprendesse francês. Ah, porque era uma cristã, libanesa, que queria que eu... Bom, e eu ouvia, claro, o português, que era... Então essas línguas diferentes dentro de casa e era uma culinária... Bem orientada. Também, tá presente. Libanês árabe. Deliciosa. Essas reprensias nos livros. É, a culinária libanesa, síria, libanesa, árabe, em casa, misturada com a culinária amazonense. Nossa! Quer dizer, o peixe, o matrinchão assado com o molho de pittarim. Não tinha o peixe do Mediterrâneo, não tinha que ser. E isso dava um caldo, sabe? Era muito bom. Era muito bom. Minha avó adaptava essas coisas e na culinária, a música que meu pai ouvia também, Hum Kalsun, as grandes cantoras libanesas e egípcias, né? A... Fairuz, etc. Tudo isso. E as religiões diferentes também, que não atrapalharam em nada a minha formação. E eu não fui pressionado também a seguir uma religião ou outra. Eles me deram toda a liberdade. Então, essa infância, aí vem a segunda parte da sua pergunta, que é a experiência. A experiência de vida, eu acho que é sempre muito importante para um escritor, para uma escritora. O desafio é transformar essa experiência em imaginação e linguagem. Quer dizer, não é transferir sem transição o vivido para o papel. Eu acho que há uma mediação, vamos dizer, que passa pela imaginação, pela memória. Quer dizer, tudo que eu escrevi, eu acho que basicamente tudo que eu escrevi está ligado a uma experiência. Alguma coisa, alguma questão que me assombrou, vamos dizer assim. Todos os contos têm uma história relacionada com a minha vida. Mas aí eu transformei muito para chegar à ficção. Senão, vira uma espécie de retrato. E a literatura, ela nunca copia a realidade. Ela transcende a realidade. Ela não pode dizer tudo. Então, ela diz por vias oblíquas, por vias indiretas, que a imaginação e a memória constroem. Esse é o desafio. Desafio muito lindo, né? E falando ainda de literatura, numa entrevista recente para a 451, você diz que, até certo ponto, a literatura nos ajuda a entender o passado e, de algum modo, o tempo presente. No fundo, ela é fundamental em tempos sombrios e em qualquer tempo. Porque não há época nem lugar sem contradições, violência, sofrimento, amor, encantos e tragédias. Os romances contêm tudo isso, ou parte disso. Por isso, nos humanizam. E aí, eu te pergunto, Milton, como é que você vê o papel da ficção na formação do indivíduo? Eu acho fundamental a literatura na formação dos jovens, né? Primeiro, da criança, do jovem. Porque a literatura, ela nos humaniza também por causa de suas contradições. Porque ela não é o bem ou o mal. Ela é, vou dizer, ela trata da complexidade humana. Em que o bem e o mal estão presentes. Infelizmente, é assim. Quer dizer, são essas contradições que nos levam também a refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo, sobre a complexidade do mundo. Então, por isso que eu não gosto de romances-teses, romances ideológicos, sabe? Romances que apontam uma direção para o leitor. Que querem convencer o leitor. Porque o romance não deve convencer nem explicar. Ele deve colocar perguntas, né? Perguntas, será que isso poderia ter acontecido? Será que foi assim mesmo, né? A literatura e a arte, de um modo geral, causam perplexidade. Em vez de dar respostas prontas, né? E nesse sentido, eu acho que para a formação dos jovens e para a formação das pessoas, a literatura é importantíssima. Você pode conhecer profundamente, vamos dizer, a esfera psicológica das personagens e compará-la com você mesmo. Ou você pode conhecer outras culturas. Você lê um romance da Tolstói, né? Você entende a Rússia da segunda metade do século XIX. Você entende até o que está acontecendo hoje. Como foi? Porque era assim, então, continua, de certo modo, essa Rússia imperial, essa vontade da dominação. De ser grande. Então, você lê o romance francês do século XIX, você entende a França, né? A província francesa do século XIX. Ou Londres, né? A miséria de Londres, né? Durante a segunda revolução industrial, quando você lê o Dickens. Ou você entende o sertão e o mundo lendo o Bilalas Rosa, né? O grande sertão Veredas. Eu acho que a literatura é fascinante porque ela, ao mesmo tempo que ela é uma forma de conhecimento da realidade, através da ficção, ela é também uma forma de conhecimento de nós mesmos. Sim. E aí essa viagem não termina. E entretenimento também, né? Com prazer. Exato. Porque eu, quando o livro não me dá prazer, não sei se eu continuo. E acho que apesar de tudo isso que você falou, que eu e a Sofia nem sempre falam, a gente concorda muito, as pessoas ainda tendem a cada vez mais enxergar a ficção como uma perda de tempo, né? E a gente vê os mais vendidos hoje em dia, o que menos tem é ficção. Porque o que eu vou aprender com histórias inventadas, né? As pessoas. É, ou você vai aprender, é porque nós vivemos num mundo cada vez mais utilitarista e consumista, e do ponto de vista só importa o que é material. E no entanto, pra nossa formação espiritual, que pode ser pra muitos, pode ser religiosa, pra outros pode ser também através da arte, da literatura. Porque o nosso espírito, ele não tem uma conexão, vamos dizer, direta com o que é material. Quer dizer, você se alimenta espiritualmente de coisas feitas pela imaginação, construídas pelo imaginário. Quer dizer, e até um lado quase sagrado nisso. Há grandes escritores católicos, há grandes escritores no Brasil mesmo, poetas católicos, que mais ao mesmo tempo são transgressores, né? Murilo Mendes, por exemplo, é um grande poeta brasileiro, assumidamente católico. Isso não diminui a poesia dele. E no entanto, o que nós aprendemos da literatura, é um alimento muito importante pra nossa vida espiritual. porque senão a gente vai acabar, enfim, sendo escravos do consumo, da pura materialidade, né? E a vida não é isso. A vida também faz... Os sonhos fazem parte da nossa vida, né? Quer dizer, essa espiritualidade que a arte às vezes transmite é importante pra nossa vida. A gente precisa apostar nisso. Aproveitando, vou dar um gancho do Cinzas do Norte, que eu li recentemente, vou colocar aqui pra mostrar. Recomendo muito. É um livro que prende muito a atenção. Eu brinquei até com uma amiga minha que eu tava indicando, você tem que ler até a última página, pra você entender a história inteira e até como ela foi escrita e o que realmente aconteceu. eu amei. E, Milton, aqui no Cinzas do Norte que é uma trama familiar, né? Um drama familiar com repressão tanto dentro de casa quanto fora de casa. Repressão política se passa... A história se passa durante o regime militar e mostra uma suposta modernização de Manaus que acaba virando também uma certa destruição da cidade, né? E do que você falou agora um pouquinho mais cedo, eu vi na sua entrevista com o Bial que você falou que não era um... Você não escrevia romances políticos. Mas, ao mesmo tempo, você acha importante ter um plano de fundo, trazer alguma atenção pra essas questões sociais e políticas? Do meu ponto de vista, sim. Há escritores que, enfim, que... Pra você é importante. Pra mim é importante porque faz parte da minha vida. Como eu disse, toda a minha geração passou a infância, não, a juventude e a passagem pra vida adulta foi toda ela sobre a ditadura. Eu fui muito marcado por isso. Agora, o meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, não tem quase nada desse pano de fundo político, histórico. praticamente nada. É um romance mais lírico, né? Sobre a memória. O primeiro. O Dois Irmãos... Aí, eu fui num crescendo, né? O Dois Irmãos já é um drama familiar que se expande, né? Na cidade. Manau já é uma personagem. O terceiro, O Cinzas do Norte, há uma expansão maior ainda porque traz a coisa pro Brasil e também pra a trajetória da personagem, do mundo, uma trajetória que sai de Manaus, passa pelo Rio, vai pra Berlim, Londres, e volta pro Rio onde ele morre. Eu não tô dando esse pótulo porque o romance começa com a morte dele. Sim. Já não é mais um problema pra mim, porque eu começo pelo fim e eu sei como vai terminar. Mas é verdade isso que você falou. Ele tem um... Vamos dizer, eu tentei dar esse alcance, vamos dizer, histórico e político sem ser um romance histórico ou político. Como também a trilogia não é um romance. O que eu ia falar? Já tenho de espanto uma outra pergunta que a gente vai fazer. Esse ponto também tá na trilogia, né? Essa presença desse cenário do regime da ditadura e, mais uma vez, não é um romance que você entende como político, né? É mais um romance de formação, pelo que eu já vi você falar, mas tem esse contexto muito forte, né? Isso mesmo. É, exatamente. Quem são esses personagens dos Cinzas do Norte, da Noite da Espera, do Pontos de Fuga? São artistas. É. São artistas deslocados. E os artistas são deslocados numa sociedade muito mais deslocados numa ditadura ou num regime autoritário, né? Como nós vimos nos últimos quatro anos, no último governo. São todos... O mundo dos Cinzas do Norte é um artista que sofre essa... Ele luta pra... Enfim, pra... São mais questionadores, né? São questionadores e são, vamos dizer, e veem mais longe, talvez, né? Eles não são adaptados ao seu presente. Eles não são ajustados. São pessoas que questionam também, que são ousadas. Também no... Na Noite da Espera, quem são aqueles... E no Pontos de Fuga, quem são esses personagens? São atores e atrizes de teatro. São poetas, são... Um... Será um cineasta, arquitetos, que não deixam de ser artista, aí há uma discussão se arquiteto é artista ou se não é artista. Isso... Eles criam também. Eles criam, mas estão... Vamos dizer, eles têm... Eles criam sob certas condições também, que é mais difícil. Mas, enfim, são... São artistas. Meus personagens são artistas. Alguns frustrados, outros menos frustrados, alguns conseguem alguma... Outros não, enfim. Continuando agora os seus livros, você até falou dos Dois Irmãos, que está nessa edição lindíssima, que saiu ano passado, com a fotografia do Luiz Braga. Linda demais, gente. Também, ó, eu recebi agora em primeira mão a nova edição do A Cidade Ilhada, também com uma fotografia do mesmo fotógrafo. Lindíssimo, lindíssimo. Parabéns aí pelas novas edições. E falando dos Dois Irmãos, que eu estou terminando a leitura aí e adorando, adorando. É muito... Acho que talvez seja um dos mais famosos dos seus livros, até por conta da adaptação para a televisão. E agora está na lista da FUVEST. Até antes de começar o episódio, a gente estava conversando sobre isso, que é uma honra, né, você ser inserido na lista do... Acho que do principal vestibular do país, de um dos principais. Mas, ao mesmo tempo, vira e mexe e volta a um assunto que é essa questão da lista obrigatória de livros para fazer provas de vestibulares. Que muitas delas pegam clássicos, clássicos mais densos, né? Até você disse, ah, quando você começou a ler Machado de Assis, começou pelos contos, porque os outros eram muito densos. Como é que você enxerga esse ponto de, primeiro, como é que é para você ver tantos adolescentes lendo o seu livro, né, pessoas tão jovens já lendo um livro de uma literatura mais adulta, com reflexões, questionamentos. E, em segundo ponto, você acredita que trazer livros muito densos, e aqui eu não estou falando necessariamente do seu, tá? mas livros muito densos, numa idade de adolescência, é importante porque faz com que o leitor, faz com que se formem leitores mais experientes, ou, por outro lado, pode até afastar um pouquinho o leitor que fica um pouco traumatizado com aquela escrita que ele não consegue acessar tanto e não consegue compreender, acho que, muitos dos debates que estão sendo trazidos naquele livro. Bom, eu acho que os leitores de 17 anos, 18 anos, eles têm condições de ler um livro complexo, e, sobretudo, se forem orientados, bem orientados, por uma professora ou um professor. Eu não vejo problema nesse aspecto. Eu li livros mais complicados que o meu romance, com menos, com 16 anos, com 15 anos. E eu me lembro que a orientação era muito importante da professora, dessa professora apaixonada por literatura. E até escrevi uma crônica em homenagem a ela, enfim, foi uma coisa... Eu acho que ela me despertou o interesse pela literatura. Então, há sempre o risco de não gostar. Quer dizer, a minha esperança é de que os jovens leitores leiam com prazer o Dois Irmãos. e das outras experiências, quer dizer, quando o livro foi, participou da lista do vestibular de outras universidades, do Rio Grande do Sul, Goiás, do Nordeste, Santa Catarina mesmo, eu recebi várias mensagens de jovens que foram à Amazônia depois de ter lido Dois Irmãos. ou depois de ter lido o relato de Um Certo Oriente, que estava no vestibular do Paraná, da Federal do Paraná até pouco tempo. E pessoas que viajaram pra lá, olha, eu li o seu romance, eu quis conhecer Manaus, depois fui a Belém. Então, isso é incrível porque guardando as proporções e sendo minha obra infinitamente mais modesta que a que é desses gigantes que é o Graciliano Ramos, quando eu li vidas secas e infância, eu quis conhecer o Nordeste e fui. Depois, na época de mochileiro, quando eu estava na falma, pra onde eu fui? Pro Nordeste. Fui conhecer o sertão, o agreste, porque aquela leitura me fascinou. Sabe? Então, quem sabe que se esses jovens que foram pra Amazônia serão de antropólogos, cientistas... Não é só conhecer o lugar, né? Eu acho que também querer ver as pessoas, entender... antropologicamente, sabe? Eles vão se interessar pela Amazônia e é importante isso, porque a Amazônia é muito falada, mas ela é pouco conhecida. Sim. E tem muitos estereótipos também. Muitos clichês. Nossa. Pulmão do mundo. É. E você lembra muito da floresta, mas esquece um pouco da população, né? Indígena e ribeiria. Sim. Exatamente. É essa a questão. Sim. E até fazendo um adendo aqui, a gente tava conversando sobre isso também, pra quem não conhece, tem uma ONG maravilhosa chamada Vagalume, que tem um trabalho de levar bibliotecas e criar bibliotecas comunitárias pra essas populações ribeirinhas. É muito legal, conheçam, e também ajudem, né? Porque eles dependem das doações. Puxa, muito obrigado por ter se posicionado à Vagalume, que é um trabalho maravilhoso, de fato. Eu acompanho e adoro. Inclusive, já ganhou prêmios como melhor ONG do Brasil. Exatamente. Milton, agora falando de redes sociais. Tem muitos autores, né? E que estão bem presentes e postam bastante, interagem, se comunicam bastante nas redes sociais. O que você acha disso? Você acha que esse ritmo mais frenético das redes acabam atrapalhando ou influenciando até um escritor? Eu sou um pouco dinossauro, né? Você não participa tanto. Eu não participo muito. Acho que esse ritmo frenético pode tirar tempo, né? Sim. Dos escritores. Bom, na minha idade eu não tenho também muito tempo pra ficar nem brigando por aí, né? Eu, às vezes, eu publico algumas coisas, eu tenho a ajuda do meu filho com a sua, que me dá banho, que diz que Facebook é coisa de velho, eu sou um velho. O Facebook é meio paradão, assim, fica um mês, sim. Eu publico uma crônica. Ele desaparece, né? Ele mais sumo. E, mas eu acho que é uma forma de você divulgar o seu trabalho também. As minhas, os eventos eu publico, às vezes, quando sai uma nova edição de um livro, mas eu não tenho, nem posso me acostumar com essa fissura porque eu não pertenço a essa geração, que foi muito, por exemplo, eu tenho um filho de 15 anos que conhece tudo, participa de tudo, é outra cabeça também, sabe? Mas eu acho que... Ele insiste um pouco pra você estar lá, sim. E ele ajuda. Ele que faz umas coisas e outras. Mas eu não tenho, não acompanho muito, assim, sabe? Eu acho que você precisa de muito tempo pra ler. Não, eu também acho... Mas às vezes eu fico pensando, eu acho que devem ter autores, inclusive, que usam até como mesmo que um laboratório, né? Solta uma coisa ali e sente o retorno, ou... Não sei, às vezes eu sinto que tem alguns autores que meio que, sabe, que soltam assuntos e em cima disso acaba até virando um livro ou uma maneira de se comunicar e ir testando, sabe? Não, pode ser. Eu acho que tudo é válido. Eu acho que a gente não deve ter nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Nunca tive em relação ao e-book, ao livro eletrônico. Ao contrário, quando a editora sugeriu, aceitei na hora, achou ótimo, audiobook, tudo. Nas redes sociais vieram para ficar. Eu acho que isso, a gente não deve ter uma existência. Mas eu escrevo à mão ainda. Ai, à mão? Quando eu falei que eu sou um de noção. É a mão? À mão eu escrevo na caneta ainda, faço anotações, faço esboços antes de começar a escrever em papel manteiga. Olha. Toda a minha, vamos dizer, a minha formação de arquiteto vem à tona. Eu estive agora com um grande arquiteto mineiro e brasileiro, um dos maiores arquitetos brasileiros, Gustavo Pena, que fez o projeto do É Moral de Brumadinho, um velhíssimo projeto, e a gente conversou sobre isso. Mas foi uma sessão de nostalgia, porque com a lapiseira com a inó, com a manteiga, ele me explicava. E você guarda todos os originais? Eu guardei vários, outros eu perdi do meu primeiro romance do Relato do Certo Oriente, eu tinha muitas plantas, eu tinha desenho de plantas da casa. Hum, que legal. Com detalhes, eu perdi isso. Ai, que pena. Outros eu guardei, consegui, como eu vivi em vários lugares e pulei na Espanha, na França, eu mudei muito de quartos de... Já acabavam se perdendo algumas... Muitas coisas ficaram. Mas que acervo incrível, né? Imagina, depois... Pra museu, gente. É? Não, não serve pra muita coisa. Hum, com certeza. Mas que legal saber de escrever à mão. Eu acho que eu não ia conseguir, porque eu sou canhoto e vai borrando quem é canhoto sabe, vai borrando. É? Vai borrando tudo. Eu borro tudo também, mas eu adoro, eu escrevo tudo à mão também. É uma delícia. Até pra fazer as perguntas, às vezes eu escrevo tudo à mão e depois eu digito. É gostoso, né? Eu gosto de escrever também. Até pra meio que pra cá. É. Tem B na cabeça. Depois eu passo a limpo no computador, vou imprimir. Você mesmo. É. Eu mesmo e corrijo, imprime e corrijo. Isso não tem fim. Imagino. A gente velha se corrigindo. E nos últimos anos, acho que o cenário da literatura contemporânea nacional vem ganhando mais espaço e alguns livros, inclusive, estampando aí as listas de mais vendidos. Competindo aí com grandes best-sells que não saem nunca da lista de mais vendidos, best-sells de não-ficção. E eu... Que é algo que não acontecia há alguns anos, né? Tortuarado, Tudo é Rio, O Avesso da Pele. Como você vê esse movimento, né? Você acha que isso talvez seja um fenômeno pontual de alguns livros que se destacaram mais? Ou você enxerga que o brasileiro está voltando a valorizar a literatura nacional que, às vezes, acaba perdendo espaço para uma literatura internacional injustamente? É difícil responder essa pergunta também, porque a gente nunca sabe qual será, vamos dizer, o leitor do futuro, né? Daqui a 20, 30 anos, a gente não sabe. Eu acho muito importante, acho interessante essa onda que você mencionou, né? De ler a leitura de jovens, de jovens escritores, né? Contemporâneos. Contemporâneos. E o Torturado foi mesmo um fenômeno, a gente... Uma coisa que nunca, eu acho que nunca aconteceu, sabe? Ou não aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos, porque foi um romance que alcançou um público enorme. Furou uma bolha, né? Sim. Ah, sim, sim. De leitores mais experientes. Isso tem a ver também com a nossa... com essa... com essa ânsia, né? Essa luta também por uma... contra o racismo, né? Contra... Enfim, contra a desigualdade, né? Contra todas as iniquidades na sociedade brasileira. Então, eu vejo como algo muito positivo, né? Tudo isso. E... Eu acho ótimo, né? Que isso continue, né? Que o leitor brasileiro olhe para a nossa literatura, né? Porque tem muita coisa boa. Nossa, muito fantástico. E temos já um... uma literatura muito poderosa no passado, né? Quer dizer, o Brasil é um país jovem, sua literatura é relativamente jovem, a literatura francesa tem 800 anos. É. A gente está ainda... crescendo, né? Na infância. Nós, há 100 anos, cento e poucos anos, tivemos Machado de Assis. Foi genial, foi o maior escritor do século XIX da América Latina, o maior ficcionista. ficcionista, sabe? Então, nós temos uma tradição já forte na literatura brasileira. E aqui culmina com a obra do Guimarães Rosa, da Clarice, quer dizer, grandes inventores da língua. Mas... Mas o que eu sinto é quando a gente está falando de literatura brasileira, muitas vezes os leitores ficam só nesse passado, sabe? E acaba deixando de prestar atenção no que está sendo produzido hoje em dia. eu fiz até um teste faz uns meses que eu perguntei para algumas pessoas, assim, me fala cinco nomes de autores brasileiros contemporâneos. A pessoa não conseguia completar uma lista de cinco pessoas, né? E você fala assim, gente, e quem está olhando para isso, né, como eu, a gente sabe a quantidade de pessoas produzindo um trabalho incrível. Você fala, como é que você não conhece as pessoas? Então, é muito legal esse movimento, né? É, o ideal seria combinar os clássicos com a literatura. É um resgate também dos entes. até porque a gente entende mais a literatura do presente ou o tempo presente quando a gente lê o passado. Essa mistura é essencial. Então, você vê em alguns livros, por exemplo, de hoje, certamente tem a presença do Jorge Amado, sabe? Tem a presença do Graciliano, né? E você sente isso. O que é importantíssimo, né? Muito. Então, eu acho que é um diálogo, sabe? Do passado com o presente e isso resulta numa compreensão maior da nossa sociedade. Uhum. Milton, você é um autor conhecido, reconhecido, com mais de 400 mil exemplares vendidos no Brasil. Que conselho ou quais conselhos você daria para os escritores iniciantes? não gostaria de dar conselhos porque eu sou um péssimo conselheiro. Mas, olha, eu posso falar da minha experiência. Você não... A literatura, a escrita depende de uma coisa, do desejo, da vontade, do desejo, dessa paixão pela escrita, pela literatura. e a escrita, vamos dizer, depende também da leitura. Você não pode ser um escritor se você não for um leitor exigente, um leitor dos clássicos. Aí os clássicos são fundamentais. Você tem que passar por eles. Você tem que ler Virginia Woolf, que é a minha heroína, vamos dizer assim, e você tem que ler a, sabe, Guimarães Rosa ou Conrad ou os russos ou as mil e uma noites. Você tem que passar por isso. Cedo ou tarde ou não muito, mas não muito tarde, você tem que passar por essa, por esse aprendizado da leitura porque a gente escreve a partir de quê? Da nossa experiência de leitura também. Da vida e da leitura. São das nossas referências, né? Sem isso, não há literatura porque quando você lê um livro como Infância, só para dar o exemplo da minha juventude do brasileiro, você está lendo uma biblioteca por trás daquele livro. Ali já tem autores russos, já tem autores franceses, autores brasileiros, está muito depurado. Então você lê um clássico, você está lendo uma pequena biblioteca. Então, para os jovens, eu diria não tenham pressa. Não tenham pressa para publicar, sabe? Deixa a coisa amadurecer, vai lendo, vivendo, escrevendo, até o momento, vamos dizer, inevitável em que você senta e começa a escrever. Porque não vale a pena publicar qualquer coisa. Para um ficcionista, para um poeta, acho que melhor esperar, ter paciência. O romance é, basicamente, a arte da paciência. Ele não depende muito, depende de um talento, como tudo depende, mas ele não depende, o romancista não é um iluminado como é o poeta. Porque você é um poeta ou você não é um poeta. o Drummond sabia desde sempre que ele, ele é um poeta. Sempre foi um poeta. Sabe? E isso, o romance exige, pede muito mais paciência e trabalho de anos. É isso. E agora, já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria pedir para você contar uma história para a gente, assim, que daria um livro que você já viveu, pode ser algo, na sua carreira, na sua vida, na juventude, nos países que você já morou, uma história interessante e marcante na sua vida. Marcante, interessante? Ih, há tantas... Eu acho que algumas delas já estão nos meus livros. Já estão nos meus livros. Mas... Eu posso contar uma história que, enfim, de um... de um amor da juventude que poderia dar algum conto. E... A Noite da Espera é um romance de formação sentimental, inclusive, intelectual. e eu saí de Manaus com 15 anos e... estava sozinho. Eu sentia a solidão, o que é a solidão em Brasília. E isso tem a ver com o meu personagem, o Martim, mas só isso. E eu fui muito apaixonado em Brasília por uma pessoa da minha idade, da minha sala. E a minha timidez, que era atroz, ainda é um pouco. mas depois que comecei a dar aula, fiquei menos tímido. Não me permitiu, vamos dizer, me aproximar dela, né? Mas eu só olhava timidamente. E... e aí, quando eu saí de Brasília, em 70, eu jurei nunca mais voltar para a cidade, por causa dos traumas, das invasões policiais, do colégio de aplicação. Só que eu voltei a convite de um amigo jornalista, eu voltei 30 anos depois. e eu encontrei essa pessoa, essa pessoa, esse amor platônico da minha juventude, 16 anos, e contei essa história para ela. Ela já era uma senhora e eu um senhor. Uau! Mas não éramos tão velhos, né? E aí, ela olhou para mim e disse, você é um bobalhão, porque eu era apaixonado por você. Ah, meu Deus! Você era um amazonense muito tímido. Que oportunidade perdida! E olha o que você perdeu, ela falou isso. Olha! Perdeu, viveu um grande amor. E foi isso, quer dizer, isso daria o quê? Talvez um conto? Ah, daria. Uma novela sobre o... Sobre a... Sobre a timidez, sobre a insegurança, sobre a juventude. Essa juventude que está naquela que o Conrad chama, essa espécie de shadow line, de linha de sombra, em que você ainda não passou a maturidade e está naquela linha, se equilibrando com toda a insegurança do mundo e não consegue nem olhar para uma pessoa. Poxa! Pelo menos você descobriu que era correspondido, né? É! Mas aí, tão tarde demais, que passou e tudo ficou para trás. Seria também um conto sobre a frustração, né? O que não foi vivido. O que não foi vivido. O que poderia ter acontecido. O que poderia ter acontecido, que é a grande pergunta da ficção, né? Quando você lê, será que isso aconteceu? Poderia ter acontecido? Essa é a literatura. Com certeza. Quem é o pai, né? Quem é o pai. Então, agora a gente entrou numa parte do programa que todo mundo ama, que são as indicações de livros. Qual é o livro, quais os livros que você indica para todo mundo, que você acha que todo mundo teria que ler? Eu acho que todo, enfim, acho que o jovem brasileiro, todo leitor, leitora, deveria ler O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu acho que esse é o grande livro da nossa língua. É a obra-prima da nossa literatura. Máxima. E agora vamos para o ping-pong literário. A gente vai fazer perguntas rápidas, objetivas, e aí você faz uma, dá uma resposta rápida, objetiva também, tá? Começando com uma inspiração da história para você. Da história? É, um personagem histórico. As personagens do Flaubert. Um livro que você gostaria de ter escrito. A Educação Sentimental. Você abandona uma leitura que não está muito legal? Sim. Uma grande inspiração na sua vida? Os livros que eu li. Um bom filme ou série que assistiu recentemente? Filme, eu fico com A Morte em Veneza e Noites Brancas. Eu adoro o Biscote. Uma comida que você ama? da sua avó. Eu gosto do tambaqui na brasa com farofa. Um destino inesquecível. Um destino literário? Não, que você foi a algum lugar que você visitou. A Barcelona, onde eu vivi. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? o meu apelido era Manaus. Ah, legal. Gotei. Seu gênero literário preferido? Eu gosto de todos, mas eu não consigo passar um dia sem ler poesia. O que você está lendo agora? Agora eu estou lendo uma série de livros sobre Minas Gerais, que é onde é aumentado o terceiro volume da trilogia. E qual será a sua próxima leitura? Eu acho que eu vou reler proximamente Lord Jean do Conrad, que é um romance maravilhoso. E agora, falando em próximas leituras, a gente sempre dá um presentinho, um livro de presente que a gente escolhe para o convidado, quem sabe entra na sua lista. Vamos ver aqui se você já leu e conhece. Eu te explico depois o porquê da escolha. Ah, muito obrigado. Você já conhece esse? Não. Então vamos mostrar. O livro escolhido para o Milton foi A Mulher dos Pés Descalços de Escolastique Mucassonga, que é uma autora ruandesa. Ela viveu o genocídio de Ruanda e aqui Conheço um pouco a história dela. Nesse livro ela escreve em homenagem à mãe e ela vai falar muito sobre a questão de migração, que é um ponto muito presente nos seus livros. Então achei interessante porque a mãe e familiares eles precisam migrar para um outro país para tentar, antes mesmo de ter o genocídio, por conta dessa segregação mesmo de etnias. Então acho que é um tema que você gosta muito, te interessa e ao mesmo tempo tentei escolher um livro que talvez você não teria lido. Muito obrigado. Antes do Lordinho eu vou ler Mulher de Pés Descalços. É muito bom. Essa autora me convenceu. Essa autora é incrível. Sou muito fã. Obrigado. Ótimo. Essa editora é muito boa. Sim, sim. A Nós da Simone é uma querida. Uma editora que tem muita coisa boa. Essa editora que eu li faz tempo eu li um grande livro do Landino Vieira também. Sim, sim. Nós, os do Maculuzur. Baita livro. Maravilhoso. E a gente tem que valorizar editores independentes também, né? Exatamente. Capulana. Capulana, sensacional. sensacional. Muito obrigado. Obrigado por essa conversa. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado aqui nesse papo delicioso. Queria também fazer um agradecimento especial aos estúdios do Guatimidele e toda a equipe de produção Arara Space House e também a assistência de Catarina Matavelli que tornaram este episódio e este podcast possível. Obrigada a vocês também que estão nos assistindo e ou ouvindo. Até semana que vem, toda terça-feira, um novo episódio no Daria um Livro. Obrigado, Milton. Eu agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.